Apoio, São Jorge Betis Biocosta Alucometa, agora é cafeirana, o sucesso continua Convido vocês a recordar essas canções maravilhosas Que marcaram e que marcam até hoje Você me deixou, então triste estou, aqui Quando me quiser, já não vou estar afim Mas não vou conseguir viver assim sem ti Onde se esconde e volta pra mim, amor da minha vida Não aguento mais, te amo demais, não vou te deixar Onde se esconde e volta pra mim, amor da minha vida Não aguento mais, te amo demais, não vá me trair com ninguém mais Me satisfaz com teu prazer Te prometo amor, essa vez vai ter que me ouvir Mas não vou conseguir viver assim sem ti Onde se esconde e volta pra mim, amor da minha vida Não aguento mais, te amo demais, não vou te deixar Onde se esconde e volta pra mim, amor da minha vida Eu te amo demais, eu te amo demais, não vá me trair com ninguém mais E nos teclados, cabinho Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor, eu não consigo te esquecer Eterno amor, preciso de você aqui Pra me amar e me fazer Quero mandar um grande abraço pro nosso patrocinador oficial Pio Costa, da banca São Jorge E sua primeira dama Janaína Tamo junto Quando eu te vi, eu me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu Meu Deus, como era belo esse amor Te seguiria até o fim Pra reconquistar esse amor pra mim Que eu quero mergulhar no teu amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom Foi tão bom Que a minha vida não é nada Sem você do meu lado Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Puxa a sucessão Pra marcar os corações apaixonados Eu necessito que entendas de uma vez O meu amor O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Só dessa vez Pense em mim Perceberás Não acabarás Tenho certeza que seus olhos Olhos olham pra mim Meus pensamentos não dependem de meu mundo Só dessa vez Pense em mim Pense em mim Pense em mim Perceberás Não acabarás Mas Essa é a realidade Tanto tempo se faz Eu só penso em nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso Te peço Fica sem medo Entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a aparência Isso não faz sentido Escute o que tenho aqui A dentro de meu amor A fantasia Sonhar comigo Ser feliz Como vai ser Deixa que o tempo Fale por mim Você é tudo Eu nunca vou Te esquecer Fica comigo agora Jamais me diga Vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Semana Caperana O sucesso continua Eu tenho medo desse sonho acabar Você é fogo, céu, terra e o mar É tanto amor Invadindo o meu ser Venha com teus beijos Me envolver Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Eu preciso dizer Eu preciso dizer O seu amor Eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho Não pode acabar Se alguma coisa te magoa Se alguma coisa te magoa Amor 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 Te peço O que passou Eu sou Eu sou sincera Eu sou sincera Acredite em mim Eu sou sincera Acredite em mim Deixa eu te amar Deixa eu te amar Não me faça sofrer Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu preciso dizer O seu amor Eu preciso Para viver Deixa eu te amar O sonho O sonho Não pode acabar Banda Caperana O sucesso continua Banda Caperana O sucesso continua No ritmo No ritmo Do marcante Onde estás O meu amor Eu preciso Eu preciso encontrar Outra vez Pra voltar A ser feliz Eu preciso Encontrar Outra vez Não quero mais Passar O meu olhar Pelo salão Meu bem Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Fiz uma oração Pedir ao Senhor Que traga de volta O meu amor Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Sem você Não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Pois estou sem você Meu doce amor Hoje é dia de festa Estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste esperar Vem a cuidar de mim Vem a ser meu amor Sem você não sou nada Só me resta a dor O sucesso continua Chega mais Chama a caperana Que ela vem No melhor do marcante E não quero mais Passar O meu olhar Pelo salão Meu bem Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Eu fiz uma oração Que pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Eu fiz uma oração Que pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Se Deus puder Se Deus puder Me ouvir Vai trazer você Ei! E aqui o sucesso não para Você curte e manda a caperana O sucesso continua ao vivo Vivo E cada vez existiu Se um dia foi só lance Admitir Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha na tua pele eu te beijar Onde estás, se tens o amor que incendeia A arte de amar, que não pode mais ser de um outro alguém Já que esperei a primeira vez pra te amar Meu bem não demore, não vou resistir sem o teu amor Me abraça bem forte, estou em véspera de sofrimento Sem te amar eu não vivo, espero o mesmo é o teu beijo amor Você chora que eu sinto a tua falta, volta por favor Já que esperei a primeira vez pra te amar Meu bem não demore, não vou resistir sem o teu amor Me abraça bem forte, estou em véspera de sofrimento Sem te amar eu não vivo, espero o mesmo é o teu beijo amor Você chora que eu sinto a tua falta, volta por favor O sucesso não para, o sucesso continua Semana Caperona, ao vivo Semana Caperona, falando de amor Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão Talvez um dia eu volte a te encontrar Pensei, queria te amar Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei, namorei Namorei o gatinho mais lindo do cozinho De inglês Eu lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te encontrar em qualquer lugar E agora vou te esperar Eu despedicei do mundo aquilo que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tenta, tenta, tenta te reconquistar Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei Namorei, namorei o gatinho mais lindo do cozinho De inglês Eu lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar Agora vou te esperar Eu despedicei do mundo aquilo que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tenta, tenta, tenta Como eu queria te encontrar em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te encontrar em qualquer lugar Não consigo te contar Não consigo te contar que tá E agora vou te esperar Eu despedicei do mundo aquilo que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tenta, tenta, tenta te reconquistar Apertei do mundo aquilo que um dia me fez sorrir Apertei do mundo que um dia me fez sorrir Foi, foi você quem falou Que o nosso romance chegava ao fim Foi, foi você quem deixou O meu coração, tão triste assim Foi, foi você Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Oh, meu amor, me entenda Sem você é tudo ruim Pense um pouco em nós dois Em nome do amor Te peço assim Vem pra mim Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo, é o fim Perdoa o meu coração Perdoa o meu coração Ele não quer solidão Perdoa o meu coração Vem pro baile Vem pro show Vem com a cafeirana E o sucesso não para O sucesso continua Panta cafeirana Panta cafeirana O sucesso continua Chega e vem dançar Dança, 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 dança Esse é o brega hino do Pará O nosso patrimônio E quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não lhe deixa nem sentar O seu corpo é leve como um vento Fico louco quando penso Que um dia em meus braços Ela vai estar linda a bailar Fico a esperar Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela encanta com seu jeito de dançar Ela desliza no salão ao flutuar Quando ela roda parece que vai voar É a rainha dessa festa Ela é demais, demais, demais Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o salão Ela é a rainha dessa festa Ela é a rainha dessa festa O seu castelo é o castelo é o salão Ela é a musa desse prega Ela é a musa desse prega Prega é a dona do meu coração Na guitarra, choca Solando pela primeira vez A rainha da festa Rainha rodando Pra lá, pra cá E vamos dançar Esse é o nosso ritmo Esse é o nosso prega Toda caferana o sucesso continua Morena bonita Quero te encontrar Na praça da república Em Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Depois da chuva Que cai em Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Na praça da república Em Belém do Pará Morena bonita Quero te encontrar Depois da chuva Que cai na Bahia de Guajará Quando eu vi você passar no Largo de Nazaré Corri atrás tarde demais, perdi a condição De te dizer que sem você não sei viver Sem teu amor sou capaz de enlouquecer De te dizer que sem você não sei viver Sem teu amor sou capaz de enlouquecer Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Na Praça da República em Belém do Pará Morena bonita, quero te encontrar Depois da chuva que cai na Bahia de Guajará É banda caferana E o sucesso continua Não para, não para, não para Chama, chama caferana E aqui o sucesso não para O sucesso continua É banda caferana Ao vivo O seu amor perfeito Mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O seu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Senti uma louca paixão Você é tudo que eu queria Você me dá paz e me traz alegria Você é tudo que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo que eu queria Você me dá paz e me traz alegria Você é tudo que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei E o sucesso continua Banda caferana Banda caferana E o sucesso continua Ficar do teu lado sempre desejei As linhas dos sonhos Os escaminhos de risos Olhando pra nós escondida Com os teus olhos de risos Com os teus olhos de risos E esse feito gaiola Engravidada de redes Aportando nos trafiches Do dia a dia em memória Com os teus olhos de risos E ficastes defendida Com todas as tuas letras Entre cartas e surpresas Vecendo chuva e tristeza Fez o peso da tua falta Nas velas e barcos parados Encalhados na saudade Se vão ter cãs ao Guamá Olhos de fogo no fundo Dos olhos e toda a paisagem Olhos de fogo no fundo Olhos de fogo no fundo Dos olhos e toda a paisagem Olhos de fogo no fundo Dos olhos e toda a paisagem Caperana, o sucesso continua Caperana, a guitarra, choca do Pará Sob o brilho da lua, quero te namorar Quero te ver lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar Avisa molhar o teu rosto, minha sereia, minha sereia Clima tropical, manchete de jornal Evento tropical, tem fotos no jornal Tem clima tropical, manchete de jornal Evento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Chama, chama, chama Caperana Que o sucesso continua Manda Caperana, o sucesso continua Chega mais com a Manda Caperana Chega mais com a Manda Caperana O sucesso continua Eu nunca tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase chego o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase chego o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim E essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino O ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve sofrer por amor Que não se deve sofrer por amor É banda caferena O sucesso continua Ao vivo Simbora Mais uma, mais uma Pra recordar Beber, dançar e se apaixonar Mais uma noite Sem amor Mais uma vez Sozinho eu estou Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite É a noite Do meu fim Mais uma noite Sem amor Mais uma vez Sozinho eu estou Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Essa noite é a noite É a noite do meu fim Essa noite eu quero morrer A solidão tirou a vontade de viver A solidão tirou a vontade de viver Essa noite eu quero morrer A solidão tirou a vontade de viver Essa noite eu quero morrer A solidão tirou a vontade de viver Vem! Vou da Caterena E o sucesso continua Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar E uma canção Por tocar vida rápida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós A vida passa num segundo E o tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar E uma canção No tocar vida rápida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós É banda caperana E o sucesso continua Não para Não para Chama caperana Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós 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 De tanta solidão Vai transbordar Laura Me traz o calor desse amor Dos teus beijos Laura Não deixa o tempo afastar meus desejos Vem amor Vem amor Vem Laura Vem com a banda caperana O sucesso continua Chega 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 Chama a caperana Que o sucesso continua Vai No ritmo do parar Essa é a nossa música É o nosso patrimônio E a caperana toca pra você Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera que eu já tô cansado De tanto de papo furado Sem desculpa eu já me perdi Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma lembreira Qualquer dança Esse brega Ou uma morena Pois é com uma lourinha Sapeca Não quero nem saber De você Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero nem saber De você Chega Esse é o ritmo paraense Em nome de Grupo São Jorge Bertins E a classe já vem na costa com a gente É final de semana Eu não vou ficar à toa Eu vou sair numa boa Para curtição Botar uma farda legal Não sabe ou bota bebê Seja de carro ou a pé Hoje eu vou sair E agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma lembreira Qualquer dança Esse brega Ou uma morena Paideca Uma lourinha Sapeca Não quero nem saber De você Não quero nem saber De você Não quero nem saber Não quero nem saber Não quero nem saber De você Pra cima Pra cima Pra cima Anda, cafeira, anda e o sucesso continua A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Manda, cafeira, anda e o sucesso continua E o sucesso do Pará O nosso patrimônio, nosso brega Vem dançar com a gente Fim! Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada não Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Seu amor Hoje por ela Não sinto nada não Mas brincou Mas sorriu Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada não E o sucesso não para O sucesso continua É Banda Caffeirana Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Onde andará você amor Aonde andará você amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Onde andará você amor Não sei por que fui te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Portando serras, zonas e estradas sul A tua imagem eu vi no céu azul Belo horizonte Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Onde andará você amor Aqui é Banda Caffeirana E o sucesso continua O melhor da nossa música Nosso patrimônio Nosso brega Tocando pra você Curtir, dançar e se apaixonar Oh, San Francisco Oh, San Francisco Vou pra San Francisco Oh, San Francisco Oh, San Francisco Mora em San Francisco Eu vou levar você Iê, 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 iê Os Estados Unidos Eu sonhei com você Iê, 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 iê Num lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Sou aventureiro Sou aventureiro Carimbeiro Carimbeiro Vem, iê, 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 iê O meu sofrimento O meu sofrimento não vai durar pouco Se eu não conseguir de uma vez te esquecer Acho que estou ficando louco Acho que estou ficando louco A gente faz tanta coisa na vida E o tempo passa sem sequer perceber O arrependimento vem logo em seguida Se a gente vive assim distante a sofrer Ah, eu pude perceber Os erros que eu fiz da vida Só se dá valor em alguém Quando a gente perde querida Ah, eu pude perceber Os erros que eu fiz da vida Só se dá valor em alguém Quando a gente perde querida Você tá curtindo? Anda, cafeiranda O sucesso continua! Pra você dançar, papai Vem pro meio do salão Puxa ela, vem Vem, vem Pra recordar, senhor Amor da minha vida Você é tudo que eu quero Paixão, minha querida Eu te adoro, eu te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado Não vou deixar de lado A ilusão que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo cumprir Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Alô Igor, alô Mari Chega mais bem cansado em se apaixonar com a gente Quando é cafeirana o sucesso continua Fostes pela estrada do mundo Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago nos meus lábios o beijo E o desejo de abraçar-te querendo te ter Sabes, não sabes o quanto eu te quero Fico a pensar, quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto eu te quero Fico a pensar, quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até ouvidar-te Que um grande amor assim não pode morrer Passo a sonhar Que tu que estás ao meu lado E um grande amor assim não pode morrer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não pare de dançar Você tá curtindo o baracaféqiana Ao vivo O sucesso continua Ao cor do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quanto as estrelas no céu desmontarem Vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno e o luar Será você ardente de paixão Que raia no meu coração O sucesso continua O sucesso continua